Quando eu vi Bumbum tremendo, quando eu vi o negoção Tava inchada, tava raspada, eu enfiei logo o meu vocadão Vuca, 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 vucadão Vuca, 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 vucadão Eita, só metralha dos bailes, só mandelão Vuca, 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 vucadão Eu já amei, já fui apaixonado Mas hoje em dia só quero empurrar o saco Namoré é um caralho, namoré é um caralho Hoje é pau, amanhã é tchau E não tem contato Namoré é um caralho, namoré é um caralho Hoje é pau, amanhã é tchau E não tem contato Hoje é pão, amanhã é tchau, e não tem contato Hoje é pão, amanhã é tchau, e não tem contato Os menores da favela tá assim agora Só pão e tchau pra elas, tá ligado? Rua assim, moleque mau Terror das perversas, vem brincar, moleque mau Terror das perversas, vai, bate com o pau na cara dela Pau na cara dela, bate com o pau na cara dela Pau na cara dela, bate com o pau na cara dela Pau na cara dela, vai, bate com o pau na cara dela Mais uma nova Mas agora pode copiar Porque o Alaceneca é o Cria É o Cria que você escopia É o Cria que você escopia Só mandelão É o Cria que você escopia